E eu sou a Gabriela Leonel, sou analista de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho na Atmoscópico, sou formada em Engenharia Ambiental com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. É isso mesmo, no dia 20 de outubro, às 19 horas, vamos falar como a participação feminina vem aumentando no universo da engenharia. Então, se você está curioso para saber como iniciar minha carreira, quais foram os desafios dessa profissão, venham participar conosco no webinar. Vejo vocês lá, não percam!